Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Iniciando no canal aí mais um vídeo, tá? Pra vocês. E como vocês viram no título, hoje é uma collab com duas meninas super maravilhosas, tá? Que elas também, elas gravam vídeo aqui pra o YouTube, que eu vou estar deixando, é o link das duas na descrição do vídeo. E já aproveitando que vocês vão dar uma passadinha na descrição, aproveita também. Também vou estar deixando na descrição o link do WhatsApp das escritas lindas e maravilhosas, tá? Que eu criei, pra que a gente possa ficar mais pertinho uma da outra, tá bom? E assim, se você ainda não tá nesse grupo meu amor, porque você está perdendo tempo, tá certo? Então corre, porque só falta que eu vou fazer a collab hoje, gente. Eu queria muito que vocês fossem lá, dar uma forcinha pras duas. O nome do canal de uma se chama Lar da Lidy e o nome do canal da outra se chama Lar da Rô. Eu vou já deixando uma de um lado e outra do outro aqui, ó, já dá um espaçozinho. A Lidy aqui e a Rô aqui, tá? Mas vocês vão na descrição porque vai estar lá o link das duas. Eu queria muito que vocês fossem lá, dar uma forcinha pra ela, tá certo? E assim, o nosso desafio de hoje, meu amor, foi arrumar a casa em uma hora. Dentro de uma hora, gente. Então assim, eu tenho uma hora pra arrumar toda a minha bagunça da casa. Será que eu vou conseguir, minha gente? Vocês acham isso? Eu vou só pegar um reloginho meu que eu tenho, porque assim, eu não tenho outro celular, né? Pra mostrar, eu vou pegar um relógio e assim, vamos torcer pra que dê tudo certo. Mas antes de começar o desafio, eu só vou virar a câmera pra vocês verem. A situação real da minha casa, meu amor. Não é brincadeira não, tá? A situação está muito precária, tá bom? Então vamos só ver se eu consigo dar conta de toda essa bagunça dentro de uma hora. Não é fácil, né, meu amor? Porém, não é impossível. Então vamos lá. E depois que você conferir aqui o meu vídeo, já corre lá no link das duas meninas e vê também se ela conseguiu cumprir o desafio. Fechado? Aí logo de cara aqui, quando a gente entra aqui, não tem muita coisa a ser feita, tá? Só tirar esses carregadores, esses dois carregadores aqui. E aqui na sala, aqui na sala, é tirar só alguns brinquedos, ó, espalhado. Ó, tá vendo esses brinquedos que estão espalhados? Chegando aqui no quarto, meu amor, começa o nosso desafio. Ó, tá vendo? Retirei algumas roupas de varal aqui, tá? A cama toda desforrada aqui, o César estava dormindo, tá? Eu vou tentar, nesse desafio, dar uma lavada no meu banheiro também que está precisando, tá certo? Aí vindo pra cozinha, meu amor, você vai encontrar, ó, a pia cheia de louça e o fogão pra dar uma geral, tá certo? Eu só retirei mesmo a louça daqui que a gente terminou de almoçar e eu retirei daqui da mesa. Aí, ó, deixa eu dar o zoom aqui pra vocês verem, mas está lá, tá bom? Pra poder limpar. E aqui no quintal, ó, o César, aqui no quintal eu só vou mesmo, é, dar uma lavada aqui, ó, lá eu não vou lavar porque tá o carro, né? Mas eu só vou dar uma organização, jogar um água aqui pra baixar a poeira e também é ficar menos calor. Eu não achei o reloginho em que eu falei pra vocês que eu tinha pra poder estar mostrando a hora. Porém, eu liguei aqui a televisão, né, porque dá a hora. Eu vou virar a câmera pra vocês verem a hora em que eu vou começar, tá bom? Ó, vocês estão vendo aqui, né? É, aqui, ó, 15 e 59. Aí vai dar 4 horas. Vou só deixar aqui o, vou só deixar o relógio mudar aqui. É, ó, que é a câmera daqui da rua onde eu moro. Aí, assim, aí vai mudar aqui, ó, daqui a pouco vai mudar aqui a hora. E, assim, eu optei por começar primeiro pela cozinha, tá, gente? Então, porque eu acho, assim, que os pratos estando limpo, é, eu acho que, assim, os pratos estando limpo, olha só, vai mudar, gente, ó, ó, vai mudar, vai... Pronto, 4 horas em ponto, gente, então valendo desde já, tá? Valendo 4 horas, então eu tenho que terminar 5 horas da tarde toda essa organização. Pronto, 5 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passei três minutos, né? Então, eu não consegui concluir aí o desafio. Então, gente, eu não consegui, tá? Concluir o desafio, mas o importante é, assim, competir, não é? E eu já estou super ansiosa pra saber se as meninas conseguiram, porque eu mesma não consegui, tá bom? Ainda falta o banheiro, mas eu nem quis continuar porque já tinha passado o mesmo limite. Aí agora eu só vou finalizar o vídeo e depois que eu finalizar eu lavo o banheiro rapidinho. Eu vou só virar a câmera pra mostrar pra vocês as coisas tudo prontinha. Chega a dar um ar de alívio, gente. Gente, é impressionante. Aqui nesse imóvel, gente, eu já limpei, ó. Tirei os carregadores, tirei a poeira, tá? Aqui no quarto, é, organizei assim. Tirei aquele monte de roupa que tava aqui. Aí separei. Daqui a pouco eu vou só guardar. Daqui a pouco eu vou guardar. O banheiro eu não consegui, é, limpar, né? Ele, eu vou limpar ele daqui a pouco. Agora só que não vai ser em vídeo, né? Porque já acabou o prazo. A sala está assim, toda organizada, limpinha, passei um pano nela. E a cozinha também, gente. A cozinha eu organizei aqui, né? Vocês viram? Lavei a louça, limpei fogão, limpei a mesa e varri o chão, né? Esses tapetinhos aqui, ó. As passadeiras eu só vou tirar depois. Quando eu for lavar a roupa, aí eu lavo elas também, tá? O quintal, ó. Dei só uma lavada aqui. Dei só uma... O quintal eu só lavei aqui mesmo, tá? Não fui pra lá por conta do carro. Mas, enfim. Está tudo limpinho. E o vídeo de hoje foi esse, tá? Foi uma collab. Gostei muito de ter participado com as meninas. Tá certo? Não esqueçam de, finalizando aqui o vídeo, ir lá conferir o vídeo dela e saber se ela conseguiu cumprir o desafio. Tá bom? Eu não consegui, né, bebê? Porém, o que importa é competir. Tá bom? Então, grande beijo no seu coração. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? E não esquece de deixar like pra mim. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E ativar o sino de notificações. E, gente, não esquece também de comentar aqui embaixo, porque eu amo responder todos vocês. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!